E aí meus amigos do canal tudo bem com vocês? Meus amigos estou aqui para fazer mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou estar fazendo cálcio de casca de ovo e vou estar mostrando para vocês passo a passo aqui como estou fazendo, beleza? Quem gostar do vídeo já peço para deixar um joinha, quem não for inscrito se inscreva para dar uma força para o canal, beleza? Eu vou usar casca de ovo torrada e moída, eu coloquei no forno e aqui a gente vai usar o mineral, é a mesma quantidade para os três galera e por último aqui eu estou mostrando o gesso, eu vou estar misturando todos, todos juntos e aí eu vou pegar uma tigela, vou colocar o gesso, o mineral e por último aqui a casca do ovo, galera? peneira torrada, moída e eu passei na peneira, deixei bem fininho, eu vou trocar de tigela que essa está muito pequena, coloquei em outra tigela, vou colocar aqui em outra tigela, porque é maior um pouquinho, tem mais espaço para eu mexer para não derramar quando eu pôr água, galera eu vou usar a mesma medida de água, eu vou estar pegando um pouco de água aqui e vou colocar aqui, mexendo mais um pouquinho, aí vou pegar a mesma medida com um pouco de água, colocar um pouco de água aqui, aí você vai pondo a quantidade que você vê que vai ficar na medida certa, eu coloquei um pouco de água que estou mexendo, vou mexer, mexer bem para misturar, para misturar bem os ingredientes, vamos dizer assim, mexendo bem aqui, até ficar uma consistência boa, entendeu? mexer mais um pouco, olha só como está ficando, galera, pelo jeito ficou um pouquinho mole, mas vou acrescentar mais um pouco do gesso, eu acrescentei mais um pouco de gesso e olhem para vocês verem como ficou, ficou nessa consistência aqui, aí eu vou usar esse copinho, é um copo de café e eu furei com o prego no fundo para dar uma escoada na água, galera, aí eu vou usar uma colher para estar enchendo os copinhos, vou encher todos esses aqui, galera, eu vou dar uma pausa aqui e já volto, ok? Enchi todos os copinhos, galera, aí eu vou usar esse araminho aqui para colocar no meio do copo para depois eu estar pendurando na gaiola, galera, ó, coloca ele bem no meio aqui, ó, já fiz isso em todos, olha aí, galera, deu só esses copinhos aqui, ó, vou ver se as aves vão gostar, eu acredito que as aves vão gostar porque elas vivem comendo a minha parede, né, a parede é de barro e gesso, então acredito que eles vão gostar e não vai fazer mal para eles, galera, então é isso aí.